Parabéns pelo campeonato, pelo time, pela sua convita, moleque! Beija, 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 beija! Canal Ogomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like! Um salve pra galera do Ogomes! É, você ouviu eles, deixa o like e ative o sininho aí no canal, é nóis! E aí, seu mito, no vídeo de hoje a Grota foi campeão da Copa Dendelé e o Luqueta sorou muito e também beisou a Cazu. Então, olha aí! Vamos agora ver o resultado, eu quero na telinha! O campeão da Copa Dendelé! Demorou? Vamos ver, vamos ver, vamos ver quem foi! Grota! Campeão da Copa Dendelé! Que isso, tô muito feliz, viado! Caralho! Parabéns pra Grota! Boa, moleque! É isso, pô! É isso! Parabéns pelo campeonato, pelo time, pela sua convita, moleque! Bota pra fora, meu parceiro! É isso aqui, ó! Olha aqui, ó, irmão! É o Red, rapaz! Olha aqui pra você, meu parceiro! É seu! É nosso! Entendeu, meu parceiro? Parabéns! É nosso! Que foda, viado! Campeonato sensacional! Tô felizão! Chega aí, homem! Tô felizão, rapaziada! Agora tá bom! É nosso, caralho! Que doideira, viado! Caralho! Mas, viado, queria agradecer primeiramente todo mundo que participou, tá? Os laranjas também que ficaram em segundo lugar, jogaram demais, demorou? Vocês são foda aí, toda rapaziada dos laranjas também! Terceiro lugar foi a Rússia! Joga pra cá então aí, faz a boa! Terceiro lugar foi a Rússia! Queria agradecer também o Toduro pela participação! Valeu, Gabi Peixe, aí, por liberar os moleques! Eu sei que, querendo ou não, não é fácil! Tem um sistema burocrático que é chato! Mas, se Deus quiser, nós vamos botar o GTA na frente dessa rivalidade! Vamos quebrar essa barreira aí! E para agora, ganha as equipes também, né? Obrigadão mesmo aí por ter deixado a equipe participar! Toduro também e as demais equipes que participaram! Mano, foi um espetáculo! Ganhamos aí, Grota! Mas vão ter mais edições aí! Demorou? Obrigado todo mundo de verdade! Obrigado, Kiko! Gordocas, Paulinho que ficou comigo a transmissão inteira! Bagal por ter vindo no Bruzeira, Boca! Os demais convidados também, o Biquinho, tá ligado? A Caju, também veio! Caju, eu gosto de ver com você! Eu, 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 eu! Só defende delas, se elas virem, a tropa avante! Merece o beijinho! E, mano, é isso, tô feliz! Rapaziada, obrigado por tudo junto! Obrigado ao geral, é nóis, mano! Beijinho, beijinho, beijinho! Beijinho, beijinho! Beijinho, beijinho! Beijinho, beijinho, beijinho! Hoje ele ganhou tudo! Hoje ele ganhou tudo! Melhor dia da minha vida, viu? Que isso, mano? Deu, deu! Deu, deu, deu! E vamos esperar o campeão no chão, rapaz! Não fala, rapaz! Passou mal, passou mal! Que isso? Passou mal! Peraí, vamos ver Faz isso não, viado Faz isso não, faz isso não Os caras da Twitch vai derrubar lá Tudo bem, brincadeira É isso, então Obrigado, rapaziada Por tudo geral que acompanhou É nóis Tamo junto Valeu, até a próxima Mas e aí, para você Esse título para a grota foi bem merecido E você acha que o Luqueta vai namorar a Kazoo? Comenta aí na sua opinião sua lenda E também, deixa aquele famoso like E ative o sininho aí no canal Para ver mais conteúdo E se você quiser assistir outros vídeos Tem um aqui Tem outro aqui Aqui é meu canal secundário E esse daqui é para você se inscrever no canal Então se inscreva aí E é nóis